O caso é o seguinte, eu estou aqui hoje com a equipe que está saindo também, que não sou só eu, estão todos, todos praticamente o IPM, os policiais que comportam, destacamentos frenórios estão saindo, estão remanejados. Como a determinação do comando, o comandante do batalhão, e que os motivos para nós foram surpresos. Isso é uma política de comando, eu estou indo para Pedreiras, o batalhão, onde eu vou exercer minha função, meu serviço lá, continuando tranquilamente, e dizer à população, às pessoas de bens, que acolheram o nosso serviço, o meu comando aqui, que é quatro anos e três meses, e que a gente só tem a agradecer o tempo que estivemos aqui, e a polícia é uma bola, que a gente não sabe para onde vai, nem se poderá até voltar, retornar. Dizer que eu não tenho nada a dizer em relação à espera de novos, o contrário, aqui fizemos o nosso serviço, fizemos o que compete à lei, não fizemos nada que viesse se arbitrar. Se alguém estiver pensando em estar em uma cidade para fazer a arbitrariedade, esse policial está enganado. Hoje aqui em Espetlota a gente tem juiz, tem promotor, tem a polícia civil que está aí, então a gente tem que trabalhar em comum acordo, como diz a lei, e foi o que eu fiz. Se eu não fiz mais, é porque não deu, eu não ia fazer coisas que não deviam. Então só tenho a agradecer, vou estar na área do batalhão, e um abraço grande aos que gostaram de mim, e um maior para os que não gostaram.